O pavilhão da comunidade Passo da Ilha foi o local escolhido para as ações de prevenção à saúde da mulher. As agricultoras foram recebidas por equipes de diversas áreas. Estudantes de odontologia da Unidep e de enfermagem do Colégio Estadual de Pato Branco. Voluntárias do Gama também marcaram presença, além dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, que realizaram o agendamento de exames preventivos. A gente tem a ferição de pressão arterial, de glicemia, orientações de educação física, atividades lúdicas, atividades físicas, coleta de teste rápido, de HIV, sífilis, hepatites. A gente também tem a auriculoterapia, que é uma terapia alternativa. Ações como essa serão realizadas em cinco comunidades rurais de Pato Branco. Vai acontecer no Nossa Senhora do Carmo, na Comunidade Independência, Sede Gavião e São Roque do Chupim, que vai acolher as comunidades próximas para que todas tenham essa oportunidade. Então, tudo que está sendo trabalhado aqui hoje vai ser trabalhado também nas demais comunidades. Todas as ações que vão ser executadas no mês de outubro foram pensadas com muita dedicação para atender o maior número possível de mulheres. E dentro desse contexto, desse pensamento, as mulheres do campo não poderiam ser deixadas de lado. Elas precisavam estar incluídas nesse programa para facilitar o acesso. Dona Assunta Matana fez questão de participar. Conta que se preocupa com a saúde e realiza os exames uma vez ao ano. A gente tem que se preocupar, né? Se a gente não cuida da gente, quem que cuida? O que a senhora achou legal essa atividade aqui na comunidade? Muito, muito legal, muito importante. Depois de tanto tempo sem ver muitas amigas, Dona Nelly ficou feliz em participar das ações do Outubro Rosa. Espero que todas as mulheres participem, que é muito bom. Você se preocupa com a saúde, fazer os exames regularmente? A gente se preocupa, porque na idade que nós temos, temos que procurar fazer exame. Senão, se a gente não faz exame, quando vê, não dá mais tempo. A próxima ação em alusão ao Outubro Rosa vai acontecer amanhã na Comunidade Independência e vai contar com todas essas atividades. As mulheres da comunidade e de comunidades próximas estão convidadas a participar.